Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor Canção que falava pra mim, iria ter fim minha dor Adora essa música Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizeram que o meu coração dormia e não vem de paixão De paixão, de paixão, de paixão E quando me dava por mim, meu sonho venava no céu Ouvia o som de clarins, cantar no tom de Gabriel Os angelicais tamborins, brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Com o coração e teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor Canção que falava pra mim, iria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins Dizeram que o meu coração dormia e não vem de paixão De paixão, de paixão, de paixão E quando me dava por mim, meu sonho venava no céu Ouvia o som de clarins, cantar no tom de Gabriel Os angelicais tamborins, brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei com o coração E teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Roda de samba que tocou Um coral de anjos cantou Roda de samba que tocou Um coral de anjos cantou Uma linda canção, canção de amor Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantou Que a gente toca De repente deu uma vontade de te olhar Admirar Isso é amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Sorte ou azar Sorte ou azar Isso é amor Vou ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Com ela Com você mulher Com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, 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 vem me sentar Vamos avorecer Vem, vem, vem sonhar Meu amor Meu padrinho Marquinhos Olha o meu sorriso de felicidades Veja o nosso mundo de sinceridades Tantas diferenças a gente superou Por amor Pelo nosso amor Inventamos tudo Que surjam na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Pois não é miragem Nossa alegria Quando o dia anunciou Me veio um aviso Feliz assim Só pra mim Só pra mim Esse meu sorriso A tristeza se acabou Mal que a parede levou Quando o dia anunciou Me veio um aviso E pra ser feliz Esse meu sorriso Continua nessa aí Casaco de visão Me veio um aviso Me maior Me maior Me maior Meninos Dá um me pro meu amigo aqui Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu bem no ar Nas ruas As marcas de batom No casaco de visão Beijo Beijo Imaginário Com os amigos Vou jogar Bate papo E conversa fora Pra te segurar Bora nós! Me liga Má no telegrama Com uma carta de amor De amor Eu vou até lá Eu vou 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 Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu bem no ar Nas ruas Meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está No meu bem As marcas de batom No casaco de visão Aquele beijo Faz o mal Ah Com os amigos Vou jogar Bate papo E conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Goiá Goiá É o povo de cá Pedindo pra nós Sofrer Nossa gentilha Precisa sobreviver E levanta os seus mãos Pedindo pra Deus Goiá Já não se vive sem Varinha e pirão Não há Não há Não há Não há Não há Não há Teria motivos pra gente Desanimar Olha Se houvesse remédio Pra gente Remediar Já vai longe A torrura Da cura Que vai chegar Lá no céu De Brasília As estrelas Irão Cair E a poeira De tanta sujeira A de subir Será, será? Que a força da fé Que carrega Nosso viver Pode mover Montanhas E jogar Dentro do mar Tanta gente Bem Bora pipoio Será Bora mole Que a força da fé Que carrega Nosso viver E o bote de Boa Ver montanhas Pra gente Poder Passar É a nossa oração Pedido Pra Deus Dó menor Dó menor Dó menor Nessa vida eu não desisto, eu sei É que o amor tá aqui dentro, vou extravasar E sozinho consigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira com vadia Deixa eu ir na luta, não posso parar E sozinho consigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira com vadia Deixa eu ir na luta, eu não posso parar A vida não tá fácil, gente! A vida não tá fácil, irmão A alegria virou lição A lição aprendida aqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta e até desagosto Mas Deus dá-me forças pra continuar Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir à luta, não posso parar Deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta Deixa eu ir à luta, deixa eu ir à luta Deixa eu, não posso parar, deixa eu ir à luta Deixa eu, não posso parar, deixa eu ir à luta Deixa eu, não posso parar Essa tá no EP do Samba de Ofício, tivemos a grande honra e o prazer Participação de Dudu Nobre, junto nessa faixa com a gente Bora de Samarina! Samarina foi embora, nega Lá pras bandas da gaiar Foi por conta de Zé Pento, nega Que se foi sem lhe avisar Samarina foi embora, nega Lá pras bandas da gaiar Lá pras bandas da gaiar Foi por conta de Zé Pento, nega Que se foi sem lhe avisar Samarina, joia fina Araditão que é bonita, moça prendada do lar E Zé Pento, nega o forte Vindo das bandas do norte Por quem foi se apaixonar Foi na vida que a menina Descobriu o seu valor Pois a mão se de um valente Seu destino promissor Hoje a vida é só tristeza Samarina, mega flor Entregou sua pureza A quem não sabe Que é uma mão Vem na palma da mão Vem! Chora Samarina Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Volta pros braços de pai Então chora Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Volta pros braços de pai Samarina Vou embora Samarina Vou embora Nega Lá pras bandas Arraia Lá pras bandas Arraia Foi por conta de Zé Pento Nega Que se foi sem lhe avisar Samarina Samarina Já é afina Arra de tal que é bonita Moça prendada do lar E Zé Pento Nego forte Vindo pras bandas Do norte Por quem foi se apaixonar Foi na vida Que a menina Descobriu O seu valor Pois amantes De um valente Seu destino promissor Hoje a vida é só tristeza Samarina Mega flor Entregou sua pureza A quem não chora Firma na palma da mão Vem juntinho Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Então chora Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Volta pros braços Tá bonito, tá gostoso Vem Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Volta pros braços de pai Então chora Chora Samarina Chora o teu sofrer É triste a tua sina Te apanhar sem merecer Esquece Samarina Essa vida nunca mais Volta pro colo de mãe Volta pros braços de pai Volta pro colo de mãe Volta pros braços de pai Volta pros braços de pai Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais As mulheres, as mulheres O rumo desse amor É o medo, o medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Meu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Teu sol, meu abrigo Teu sol, meu abrigo Bora pro colo Meu jeito batido Posso mudar E faço verdade Pro sonho nascer Na barreira Meu corpo me faz Sonhar 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 Meu peito é seu lugar Amante e amigo Amante e amigo Teu sol, meu abrigo Teu sol, meu abrigo Meu jeito batido Posso mudar E faço verdade Pro sonho nascer Amor Eu agradeço a Deus Por existir você Por fazer nascer O amor Eu não sei de mim O que seria Sem a sua voz O que é de nós Você É meu sonho de amor E verdade Você É a razão Da felicidade Você Que nasce essa minha loucura Que me faz viajar Vem cá Vem cá, amor Aê Eu só quero amar Você A nossa vida Nunca vai ser singular Sempre vou chamar Você Quando precisar De um ombro amigo Vamos começar Quero abraçar Você É meu sonho de amor E verdade E verdade Bora ler Felicidade Você Asas a minha loucura Que me faz viajar Em cantura Eu Só quero amar Você É meu sonho de amor Que verdade Você Você Que nasce essa minha loucura Que me faz viajar Valeu, Tô Fício Valeu, Marquinhos Joto Joto Não, mas Obrigado, Chão Bora Esse é o canto da razão Cantos de vambulor Olê Lá 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 Quantas, quantas mal dormidas E claro, eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei As mágoas sofridas, retratos da vida Paixão recolhida, porém Foi dura a missão, a voz da razão O canto que vida sofreu Ouvindo o som dos santas, sentindo os balacandas É pique, bandeira, o cavalo e o viola A princesa vai embora Ouvindo o som dos santas, sentindo os balacandas É pique, bandeira, o cavalo e o viola A princesa vai embora Lalaia, 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 lala Eu tô andando na minha quebrada Tô muito louco pra ouvir uma batucada Tô querendo fazer um apelo Pra esse governo me olhar direito Com respeito Que meu revólver é o laia, lalaia, lalaia Que meu revólver é o laia, lalaia, lalaia Vida louca É vida louca Vida louca É vida louca Louca pra desistir Louca pra machucar Mas eu me salvo no pagode Mas eu me salvo no pagode É vida louca Mas eu me salvo no pagode Mas eu me salvo no pagode Mas eu me salvo no pagode Eu tô andando na minha quebrada Tô muito louco pra ouvir uma batucada Tô querendo fazer um apelo Pra esse governo me olhar direito E com respeito Que meu revólver é o laia 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 Que meu revólver é o laia laia Vamos gente! Vida louca É vida louca Vida louca É vida louca Louca pra desistir Louca pra machucar Mas eu me salvo no pagode Vida louca É vida louca É vida louca Louca pra desistir Louca pra machucar Mas eu me salvo no pagode ar É do pagode ar É do pagode ar Mas eu me salvo no pagode ar É do pagode ar Na janela do meu quarto Uma imagem, uma dor Sente nela, sentimento Arco-íris, encolou Nossa cama, pedredor Minha boca, meu sabor Na varanda, todo o céu Faz o meu corpo sentir Me abraçam tirando sua roupa A me seduzir Eu tento, não luto, não vou conseguir Me esquiva do amor que vai me construir Você chegar Sorrindo pra mim Dizendo que não tô pra brincar Me abraçam tirando sua roupa A me seduzir Eu tento, não luto, não Em cima! Me esquiva do amor Na janela do meu quarto Se você quiser Vou te conquistar Vamos a morar Num lugar lindo Eu posso ficar Posso ficar Posso acelerar Se você quiser Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Vamos namorar Num lugar lindo Vou te conquistar Vou te conquistar Vou te conquistar Agora vem me amar Agora vem me amar Deixa rolar a vida como for Se eu sorrisse toda aquela dor Você sente Você sente Deixa eu te curar Quando esse tempo Vim com a te olhar E nesse barco Vamos navegar É tão gostoso É tão gostoso Brincar de amar Quero sim, quero sim Quero ter o amor na minha vida Tudo que desejar Tudo que deseja É ser feliz Não vamos pensar Em decidir Vamos fazer o que se sempre quis É só pagar aquela senca triste Deixa eu passar O que passou 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 Vamos fazer o que se sempre quis É só pagar aquela senca Olha o break Olha o break Olha o break Deixa eu passar O que passou Passou Essa foi gravada na comunidade da tribo Estilão da tribo Comunidade da tribo Título da música Tô de quebrada Rafa SP Tiramos essa onda assim Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Arte popular, arte ofício Hoje o pagode vai virar a noite Eu vou sambar Até o dia cair A alegria vai vencer o açude Deixa a tristeza pra lá Sei que essa gente amargada Está cansada de sofrer É tanto golpe bolado Fica complicado pra entender Eu venho pra libertar Esse grito trancado em nossa garganta Nossa quebrada merece respeito Nem tudo aqui tem defeito As vezes perdemos pra nós As vezes estamos tão sós Mas eu não quero nem saber Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Hoje o pagode vai virar a noite Eu vou sambar Até o dia A alegria vai vencer o açude Deixa a tristeza pra lá Sei que essa gente amargada Está cansada de sofrer É tanto golpe bolado Fica complicado pra entender Eu venho pra libertar Esse grito trancado em nossa garganta Nossa quebrada merece respeito Nem tudo aqui tem defeito As vezes perdemos pra nós As vezes estamos tão sós Mas eu não quero nem saber Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Tô de quebrada Alô, Ricardinho Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Pode chegar Aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar Mas firma, vem Tô de quebrada Pode chegar Aqui é diferente Não tem blá 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 Eu tô de quebrada Aê, pode chegar, aqui o samba é bom Não tem hora pra acabar, hoje o pagode vai virar Na noite eu vou sambar, até eu te aclarear Quantas vezes, Nani, quantas vezes, Nani Eu te desenhei um papel de pão Tempestade clara, sol do meu sal Eu te bronzeei, sem você notar Quantas vezes, Nani, quantas vezes, Nani Eu te procurei, sem lhe encontrar Uma tarde clara, de madrugada Vejo ao conhecer, sem você chegar Ah, foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas as mãos, Nani Nani, Nani, quantas vezes, Nani Não adianta chorar Não adianta gritar Não adianta Não adianta Não adianta Chorar Não adianta Não adianta No sapatinho Eu fui caminhando E tentando encontrar Em alguém O amor Pra então desistir A beleza que há Em viver E amar Eu andei Eu andei 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 E voltei Pro mesmo lugar Eu andei Andei E voltei Pro mesmo lugar Eu quero ouvir Geral Eu quero ouvir Vai Não adianta Chorar Não adianta Gritar Não adianta Não adianta Não adianta Não, não, não Não adianta Chorar Não adianta Gritar Não adianta Não adianta Para de tanta Bobagem Só pra me esquecer Seus olhos Dizem várias Coisas Que você não vê Não Não dá Pra entender Quanta vaidade Há em você O orgulho Mata O sonho Que nos faz Viver Hoje Acordei Tão cedo Pensando Em você Ensaiei Aquelas Velhas Frases Pra te Convencer Não Não dá Pra entender Você Mente Mesmo Pra você O orgulho Mata Sonho Que nos faz Viver Eu Ombro Pra você Você Não me Queimar Eu pego Em suas mãos Você Não quer Tentar Recomeçar Do abraço E do primeiro Beijo Não vou desistir Nem desanimar Sem que a vida Passa Não vou desistir Nem desanimar Sem que a vida Passa Se a gente Para de lutar Não Eu não vou desistir Nem desanimar E essa aqui Que eu também Gosto muito Desejo de amor Eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você Em teta lá de rosa Vai lá, Ricardo Quem falou Que não Existe Com o amor Tinha o meu coração A vida Cheia De paixão Quem falou Que não Consegue Mais amar Se engana outra vez Se engana outra vez Olhando pra você Ah, ah, ah Vai, gente Me abraça Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer ade Me abraça Me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Se apaixonar não é defeito Amar não é dizer ade E essa aqui, ó Ré menor, ré menor Se o culpado fui eu Hoje eu quero me retratar O nosso caso é Muito mais que perfeito Quando você quis viver Uma nova emoção Na realidade eu senti Que podia dar certo Seu jeito mesmo de ser Faz tão bem e me faz crer Que isso tudo amanhã pode acabar Seu jeito mesmo de ser Faz tão bem e me faz crer Sinto um enorme prazer em te amar Vem ver o luar Sim, a beira mar Sinto um areia em seu corpo Não posso me controlar Me seduzindo aos poucos Na força do olhar Vai, Tchalinho Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita Entre eu e você Quem sabe assim vou sorrir Eternamente viver A união mais bonita Se o culpado for Sinto um areia em seu corpo A união mais bonita A união mais bonita Legenda Adriana Zanotto